Passo a passo completo de assentamento de pisos de grandes formatos. Nós vamos começar a marcação agora do recorte na vertical, dispondo as peças no chão já protegido com o nosso protetor de piso. Vamos colocar quatro peças inteiras no chão, já devidamente com as suas juntas de latação indicadas pelo fabricante, as juntinhas que nós vamos usar. Depois que nós espalharmos essas quatro peças no chão, nós vamos ter uma medida, ou seja, vamos ter uma ideia de quanto espaço essas quatro peças vão ocupar na nossa parede. Quatro peças inteiras aqui representam 2,44 metros e meio. Agora nós precisamos transferir essa medida para a nossa parede. Você vai colocar a trena lá no final da parede, já respeitando a moldura de gesso. Nesse caso ela já está até instalada. Vamos marcar aqui a nossa medida, 2,44 e meio. Vamos fazer uma marcação com o esquadro. E aqui nós já temos o nosso nível de referência. Então aqui nós temos quatro peças inteiras na parte de cima e um recorte na parte de baixo. Desse recorte em uma peça de 61 centímetros, 44 centímetros representa esse tamanho aqui. Agora que nós já encontramos nossos recortes, é só projetar nosso nível a laser na marcação que nós já fizemos ali, onde vai ser o recorte de 44 e começarmos o nosso assentamento. E aí E aí